Salve Anônimos e o Nicolas, bora ver se é o Marcos mesmo, bora ver se é o Marcos Oliveira É o Marcos mesmo galera, é o Marcos mesmo confirmado aqui ó Marcos confirmando né Vou confiar nele, Marcos é de confiança aí Então vou botar notícia até pra vocês, então tá confirmado né Essa notícia que eu vou pelo Marcos Vou pelo Marcos viu Ele mesmo O Marcos não mente né, Marcos não mente não viu Marcos não mente, vou confiar nele, vamos lá viu Vai Felipe Então tá aí na tela pra vocês, ó Futebol 22 Pro Mobile só no dia 2 Cadê a notícia? Eu vou ter que ajeitar aqui de novo Ó galera, ó O Marcos confirmou Vou confiar nele, fonte segura E tá aí Vitor Tá aí na tela pra vocês ó Tem futebol mobile né Dia 2 de junho de 2022 Fui pelas fontes do Marcos agora viu Vou confiar nele Tá aí ó Dia 2 de junho de 2022 Valeu Marcos pela moral É nóis E tá aí mano, o ônibus oficial aí ó Direto do Marcos Dia 2 de junho sai aí a versão pro mobile galera Bora bater mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mitos Confirmado Vamos lá viu Dia 2 de junho Eu vou ter que ajeitar aqui de novo aqui a minha tabelinha né Agora mitos Ó Vamos aguardar quando a gente falar mais alguma coisa sobre essa atualização Por que né Falta muitos meses Falta muitos meses né Estamos no mês de maio né Então ó Falta muito mês ainda Pode ser que os Iconic voltam né galera Olha o que tá acontecendo Vou só ajeitar aqui pra vocês aqui ó Eu vou ajeitar aqui a tela pra vocês Entender direito Ó Essa informação aqui Vou confiar no Marcos Eu confio nele Tá aí ó Dia 2 de junho Confirmada data oficial do 22 ó Mobile Até a Konami 21 errou né Ela falou dia 25 de agosto Cadê o GP Alves Dá um zoom pra vocês aí ó É Boa noite Como vai Thiago Fiel E o carro que ele quebrou né Tô de olho aqui no carro Thiagão Eu quero saber É do carro que ele quebrou Que carro é esse hein Valeu Marcos Um abraço pra você Marcos Valeu pela informação aí viu Vou dar crédito pro Marcos Oliveira Que é a conta confiável né galera Crédito pro Marcos Oliveira É a conta confiável Valeu pela essa moral aí Marcos Tamo juntos E é nóis Mito querido Dia 2 de junho Dato oficial do E-Futebol 2022 Mobile Saiu Saiu aí galera ó Bora ver se como vai se pronunciar Sobre essa data Tamo aqui observando Se como vai se pronunciar Sobre essa data aí viu Tamo no mês de maio Vou calcular aqui rapidinho Tamo no mês de maio né Tchau 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 Tchau.